Bem, pessoal, bom dia. Eu resolvi gravar um vídeo dando dicas sobre a avaliação de vocês, comentando as questões da avaliação de vocês e, portanto, vamos a isso. Bem, pessoal, essa é a avaliação de vocês, como vocês podem ver, né? Essa avaliação, primeiramente, qual é a primeira dica que eu dou? Leiam com atenção as instruções, respeitem a formatação estabelecida aqui, em relação ao mínimo, ao máximo de linha, à fonte, não usem citações diretas, lembrando que citações diretas são aquelas que vocês copiam em psilíteres o conteúdo, mesmo de legislação, não usa citação direta, usa citação indireta, que é aquela no qual você escreve com as suas palavras o que o autor diz, né? Então, respeitem essa legislação, essa legislação não, essas instruções, perdão, porque, caso vocês não respeitem, haverá desconto proporcional da nota. Um detalhe bem importante que eu quero pedir atenção de vocês é que, por favor, não copiem em prova dos colegas, nem total e nem parcial, tá? Isso já ocorreu semestre passado, semestre não, unidade passada, na turma de vocês, e infelizmente a gente teve que reduzir a nota dos alunos que fizeram isso. Eu acabei de corrigir agora uma prova ontem, fiquei até meia-noite corrigindo, peguei seis provas copiadas total ou parcialmente. Mesmo parcialmente, não adianta você mudar as palavras de um colega, vocês não estão ajudando um colega quando vocês pedem, fulano, mande minha prova, eu estou muito ocupado, mande a tua prova que eu vou mudar alguma coisa aqui e vou mandar. Não, não façam isso, discutam com os colegas, marquem no WhatsApp, marquem no Google Meet, discutam, mas cada um redige com as suas próprias palavras. Não adianta você mudar uma palavrinha ou outra, mas o estilo permanece o mesmo, aí de todo jeito eu vou fazer um desconto parcial. A maioria da turma de vocês, acho que 35 alunos, tiraram nota 10 na primeira unidade, porém vocês têm umas 20 pessoas que inclusive estão com nota não muito boa, ou 7 ou menos de 7. Então chama atenção, cada um faça a sua prova, eu vou ler, não adianta, eu vou ler, né? Vou descontar total ou parcialmente a nota de quem copiar total ou parcial, não adianta, não adianta mudar uma palavrinha ou outra, gente, eu sou um professor muito experiente, por favor, eu peço isso, cada um faça a sua, a prova é aberta, porém a prova não é em grupo, tá? A prova é aberta, vocês vão ver o conteúdo, vocês podem discutir com os colegas, como eu disse, marcar aí para discutir no WhatsApp, discutir no MIC, porém cada um redige a sua prova, não mande a prova para o colega responder a sua, não mande sua prova, se você fizer isso, eu vou descontar total ou parcial da sua nota, eu vou pegar, peguei 6, gente, ontem, corrigindo, então por favor, não façam, isso, cada um redige a sua. Bem, a prova de vocês, elas têm quatro questões, né? E vocês só precisam responder duas. Um detalhe também importante, caso vocês percam o prazo de envio, na unidade passada, a turma de vocês, a imensa maioria, deixou para enviar meia hora antes, nos últimos 30 minutos, né? Por favor, evitem fazer isso, porque isso pode dar problema, e caso vocês não conseguem enviar dentro do prazo, mesmo que seja exíguo, vocês vão ter que fazer ou prova de segunda oportunidade ou segunda chamada. A segunda oportunidade é para quem perdeu esse prazo em até 24 horas. Aí vocês têm que mandar um e-mail para mim, eu mando a prova de segunda oportunidade, e vocês publicam no espaço que vai ter no Google Classroom, tá? Só não devolvam para o meu e-mail. Coloquem lá no Google Classroom, caso vocês precisam fazer essa prova de segunda oportunidade. Aí quem perdeu o prazo da segunda oportunidade, aí tem que fazer segunda chamada nos termos do regulamento institucional, né? Pagando taxa, etc. Bom, a prova de vocês, gente, ela tem as quatro questões. Todas as quatro questões são em cima de casos hipotéticos, como vocês podem ver. E vocês vão analisar aí. Vocês vão analisar qual seria. Aí é interessante vocês usarem a nossa bibliografia, caso vocês utilizem... Caso vocês utilizem outra referência que não seja essa, essas aqui, como, por exemplo, a Lei de Introdução ao Código, as Normas do Direito Brasileiro. Interessante que teve gente que apresentou o seminário e ainda falou em líquido, gente. Mudou desde 2010. Ou seja, tem 10 anos. Então, vocês podem utilizar esses livros. O livro do Flores Balderon, o Augusto Jäger Jr. O livro do Diego Mentolinger, atualizado por Carmen Tibúcio. O próprio livro do Mauzo Olli. E lá na plataforma da SES, no Portal do Aluno, tem essa edição última atualizada de cada uma dessas obras. Bem, vamos comentar aqui rapidinho o que eu gostaria que vocês colocassem em cada questão. Bom, a primeira questão é do ponto 5. Conflitos de leis no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Especificamente em relação a isso, aos limites que eu vou destacar agora. Limites à aplicação do direito estrangeiro. Fulano, empresário brasileiro, hipotecou um imóvel de sua propriedade, localizado no Brasil, a um banco nas Ilhas Caimã, território ultramarino britânico, no Caribe, que funciona como paraíso fiscal. O contrato define como norma aplicável a do referido território, muito mais favorável em termos de tributo do que a do Brasil, inclusive do tocante ao imóvel dado em garantia. É um caso hipotético, mas pode ter ocorrido. Nesse sentido, pessoal, é interessante vocês analisarem qual existem várias formas de limite de aplicação do direito estrangeiro, qual é a trazida nesse caso, comentar ela e comentar o caso. Basicamente são três coisas que eu quero que vocês façam aqui. Indicar claramente que tipo de é, tem várias, ordem pública, tem fraude à lei, tem favor negote, tem instituto desconhecido, instituto abominável, indica qual, fala desse instituto e comenta o caso. É basicamente o que eu quero que vocês façam nessa primeira questão. Na segunda questão é do ponto 6, bens e obrigações de direito internacional privado, especificamente em relação a bens. Também é um caso hipotético, né? Cicrana brasileira resolveu fazer uma viagem sozinha, desde seu domicílio na cidade de São Paulo, com destino à Argentina e ao Chile, atravessando a cordilheira dos Andes, com sua motocicleta de alta potência, matriculada no estado de São Paulo, Brasil. Eu quero saber, na verdade, e quero que vocês justifiquem, qual o regime de bens aplicado à motocicleta dela. Claro, vocês aí vão ter que explicar um pouco sobre esse regime de bens, vão ter que falar um pouquinho do caso concreto também, né? Até para dar aquelas 5 a 15 linhas de limitação que cada resposta tem que ter. A terceira questão de vocês também é do ponto 6, porém em relação a obrigações. Pulana, o caso hipotético também é o seguinte, fulana, brasileira, domiciliada em Recife, Pernambuco, teve seu caríssimo telefone celular, modelo avançado e de última geração, danificado através do derramamento de vinho, quando estava sendo servida por uma comissária de bordo no meio do Oceano Atlântico, ao tomar águas internacionais, que se desequilibrou por causa de uma turbulência. O bilhete aéreo, que é mais barato que o celular, destaque, vocês sabem que um celular desse, de última geração, que a gente não vai falar a marca agora, é mais caro que um bilhete aéreo para a Europa, dependendo de quando você vai fazer essa viagem. Foi comprada a uma empresa espanhola, na internet, e a companhia aérea e o avião são de bandeira portuguesa, caso hipotético. Esse caso é para vocês analisarem em relação, por exemplo, a eventual indenização pela perda do telefone, qual seria o juízo para reger, lembrando que aí envolve três questões. Primeiro, fulana é brasileira e mora em Recife. A consumidora, né? A empresa que ela comprou é espanhola, na internet. Inclusive, uma das maiores é espanhola mesmo, né? E a companhia aérea e o avião são de Portugal. Então, para indenizá-la pelo dano, qual seria o foro competente? E a legislação tem a questão do foro e da legislação, viu? Que aí, lembrando que o direito internacional permite que as duas coisas sejam diversas. Tanto o foro para julgar a eventual ação de indenização por essa questão, quanto também a legislação competente para reger. E outro aspecto é que também pode ser concorrente, tá? Você pode aplicar aí ou uma ou outra. Então, basicamente é isso. Entenderam? É uma questão bem que envolve várias jurisdições aí. E até simultaneamente esforcados. Bem, pessoal, a última questão é do ponto 7, direito de família e sucessões, né? O caso hipotético é o seguinte. Fulano, brasileiro, sicrano, russo, ambos do sexo masculino, domiciliados em Moscou ou Rússia, desejam se casar legalmente. Ocorre que o casamento homoafetivo não é permitido pela legislação russa, embora admitido no ordenamento jurídico brasileiro. A capital russa conta com embaixada e consulados brasileiros, caso hipotético. Nessa situação aqui, teria que ser analisado o seguinte. A Rússia, como falou, é um casal homoafetivo, um brasileiro e um russo. A Rússia não aceita casamento homoafetivo, mas o Brasil sim. Lá, na capital russa, tem tanto o consulado quanto a embaixada do Brasil. Um detalhe bem interessante é que o casamento, claro, todos vocês sabem, e essa é a chave da questão, todos vocês sabem que brasileiros podem casar no consulado do Brasil no exterior ou na embaixada. Porém, tem que ser todos brasileiros, e essa é a chave da questão, ou se um for estrangeiro, como é o caso do caso hipotético, aí não se aplica. Então, aí vocês vão ter que justificar isso, explicar o caso, justificar isso, se poderiam casar ou não dentro do consulado brasileiro, e falar um pouquinho sobre essa questão dos casamentos que são feitos no exterior. Inclusive, vocês podem falar até sobre o regime de bens, etc. Mas é basicamente gerir em torno disso, saber se pode casar brasileiro com outro, todos, ou o casal tem que ser, seja homoafetivo ou não, tem que ser brasileiro. Bem, pessoal, essa é a prova de vocês, a prova de vocês não tem casca de banana, a prova de vocês está fácil, dá para vocês fazerem, podem discutir com os colegas, perfeito, comentar, mas porém, contudo, todavia, entretanto, como eu disse aqui, cada um responda a sua provinha, tá? E de resto, boa sorte, agradeço a turma de vocês pela paciência, e muito obrigado, gente, até a próxima, semana que vem eu vou estar ao vivo para quem quiser tirar dúvidas sobre a nota, etc, nota a gente já deve colocar no começo da semana, tá? Então é isso, boa sorte e obrigado.